E agora no Bom Dia Ministro com o Ministro da Saúde Alexandre Padilha, participação da Rádio Belém FM de Belém do Pará com Antônio Carlos. Alô Antônio Carlos, bom dia! Bom dia a todos, bom dia Ministro Padilha, Belém FM, mais uma vez participando aqui da entrevista maravilhosa do Ministro. Nossa dúvida é o seguinte, nós sabemos que todo mês aí o Ministro da Saúde investe, envia para o Pará, para Belém, alguns investimentos, alguns compromissos com o governo. Mas, infelizmente, esse dinheiro, às vezes, fica desviado. Eu tenho uma ideia, a Santa Casa trouxe todo mês, morre bastante criança e também falta de leite, também, nos hospitais do estado e do município. Por sinal, até uma série jornal saiu ontem, aqui em Belém, que repercutiu todo o Pará, foi a falta de leite, né, do SUS, em alguns hospitais, no Hospital Filóiola. E também, pacientes morreram, né, por causa do atendimento médico, de prioridade, com os idosos nessa hora, que precisam de saúde, né, de atendimento médico. E acontece que, está faltando em Pará aqui, né, leito, né, por pacientes aí que estão precisando de hemodiálise e muito mais. E fica na fila aí, esperando aí no banco de central de leito do SUS, que, às vezes, não estão atendidos. E, principalmente, o paciente morre já antes de entrar no hospital. Eu quero saber até onde iremos aceitar essa situação aí de a gente não ter mais saúde no estado do Pará, né, que, por sinal, o dinheiro vem, mas é de jeito todo lugar. Bom dia, ministro. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos os ouvintes aí de Belém, do estado do Pará. O SOS Emergências vem exatamente para enfrentar essa situação, Antônio Carlos. Nós temos dito que nós queremos enfrentar o lado mais crítico da baixa qualidade de atendimento no Sistema Único de Saúde, tendo que ter o apoio e a parceria com o estado e com o município, porque são eles, inclusive pela lei, que são os responsáveis pela gestão, pelo controle dos serviços, mas o Ministério da Saúde chegando mais próximo da atuação, junto com a direção dos hospitais e com os trabalhadores de saúde. Aí, no caso de Belém, nesse momento, a nossa grande prioridade na qualidade do atendimento é em relação exatamente ao atendimento da gestante e da criança. Por isso que nós criamos o Rei de Segonha, onde o Ministério da Saúde começa a passar investimentos com recursos, apoio à contratação de médicos e organização dos serviços com foco em todas as etapas de uma gravidez e da criança. Nós não queremos ver mais situações, como nós vimos recentemente, em Belém, no estado do Pará, sobre a baixa qualidade do atendimento à gestante e à criança. Inclusive, nós mandamos membros, diretores do Ministério da Saúde. Eu quero apoiar a medida que a Secretaria Estadual fez de demissão imediata da direção da Santa Casa, abertura de investigação de sindicâncias sobre esses procedimentos. Nós precisamos reorganizar toda a atenção à gestante e à criança no estado do Pará. E o Ministério da Saúde quer estar do lado do Pará e dos paraenses para poder enfrentar esse grande problema hoje no estado do Pará.